Olá, é um prazer estar com você em mais um programa. Esse é o lugar secreto, nesse lugar onde nós queremos mais de Deus. Nós temos fome e sede pela manifestação da glória e do poder do Senhor. Nós cremos que existe mais, existe mais do que uma religião, existe mais do que rituais. Existe uma presença viva que preenche o nosso coração, é a presença do Senhor Jesus. Nós o amamos e nós queremos mais da presença dEle. Se você também tem sede e fome, junte-se a nós, adore ao Senhor de todo o seu coração. Nós queremos orar nesta hora, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te adoramos, Senhor. Inclamamos a ti, Senhor. Vem, Senhor, Deus, enche, nos enche as nossas vidas, nossos corações, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, e enquanto te adoramos, ó Deus, vem e enche as nossas vidas. Deus, enche, Senhor, Deus, cada um que nos assiste, enche cada casa, cada local de trabalho. Enche, Senhor, Deus, esse quarto de hospital, esse local, Deus, de cadeia, em nome de Jesus. Vem, Senhor, Deus, sobre cada necessidade nesta hora, Senhor, Deus. Vem suprir, ó Deus, cada coração, Deus, com a tua presença, com a tua glória, Senhor. Vem tocar, ó Deus, onde nenhum ser humano pode tocar, ó Deus. Em nome do Senhor, Jesus, vem com a tua glória, vem com a tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, porque tu és digno, porque tu és o Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o Senhor, tu és aquele que vive e que reina pra todo sempre. Que reina e que reinará sobre toda a terra, Jesus. Te entronizamos, Senhor. Te adoramos, Senhor, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Verbo vivo, viveu entre nós. Filho do homem, filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? O profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. O ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Verbo vivo viveu entre nós. Filho do homem, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. O ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A rocha inabalável. O ungido de Deus, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Jesus, não há ninguém que se compare a ti. Jesus, Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, Jesus. E não há outro igual a ti. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te adoramos, Jesus Só Tu és, Senhor, só Tu és, Senhor E não há outro Deus além de Ti, Jesus Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo Tu és o ungido de Deus E não há outro além de Ti, Jesus Aleluia Santo é o Teu nome, Senhor Santo é o Teu nome, Senhor Jesus Sangue derramado, graça revelada Em Cristo, Filho de Deus Sou o Teu desejo, és o meu amado Tenho fome e sede de Ti Mergulhado em Teu doce amor Sou curado, transformado Atraído pelo Teu Espírito Eu prossigo de glória em glória Te amo, Deus poderoso Incomparável Teu Teu amor, Deus poderoso Teu amor, Jesus Sangue derramado, graça revelada Em Cristo, Filho de Deus Sou o Teu desejo, és o meu amado Tenho fome e sede de Ti Mergulhado em Teu doce amor Sou curado, transformado Atraído pelo Teu Espírito Eu prossigo de glória em glória Te amo, Deus poderoso Deus poderoso Incomparável Teu amor, Deus poderoso Incomparável Teu amor, Deus poderoso Deus poderoso Incomparável Incomparável Único Deus, Glorioso Deus O meu anseio é Te conhecer Único Deus, Glorioso Deus A vida eterna é Te conhecer Único Deus, Glorioso Deus E o meu anseio é Te conhecer Único Deus, Glorioso Deus Eu Te amo, Te amo Deus Poderoso Incomparável Teu amor me satisfaz Te amo Deus Poderoso Incomparável Teu amor Deus Poderoso Incomparável Teu Teu Amor Deus Poderoso Incomparável Incomparável Teu amor Teu amor Me satisfaz Eu Te amo Te amo Deus Poderoso Deus Poderoso Incomparável Teu amor Me satisfaz Me satisfaz Jesus Jesus O Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Nos constrange Nos constrange Senhor Nos constrange Senhor Deus Deus prova o Seu amor Prova Prova Incomparável O Teu amor Deus 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 Ele não morreu por nós porque fazemos tudo muito certo Ele não morreu por nós porque demos certo na vida Ele não morreu por nós porque viemos de uma família boa Ele não morreu por nós porque temos uma boa condição financeira Ele não morreu por nós porque somos bons Ele morreu por nós sendo nós ainda pecadores Ele morreu por nós sendo nós falhos Ele morreu por nós mesmo nós sendo condenados e merecedores do inferno Ele morrendo nós estando nós assíveis e merecedores da ira de Deus por causa dos nossos pecados e dos nossos erros das nossas transgressões nós somos transgressores de nascença ser humano desde que nasce Ele é transgressor tem um potencial para transgredir mas Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores o amor de Cristo o amor de Cristo nos constrange nos constrange por isso nós o adoramos por isso nós o amamos não porque nós tenhamos amado a Deus primeiro mas porque Ele nos amou primeiro por isso nós o amamos por isso nós o amamos por isso nós o adoramos porque Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro eu tenho tido um pequeno relance do que significa esse amor profundo esse amor capaz de se dar depois que eu fui mãe é algo tão profundo que você é capaz de dar a sua própria vida você é capaz de se sacrificar num nível que você não seria antes e você é capaz de fazer qualquer coisa por aquele pequeno ser que você ama eu tenho duas filhas pequenas e engraçado que eu tenho sentido muita dor nas minhas mãos desde que eu as tive eu tive minhas filhas e um dia eu estava orando ao Senhor eu disse Senhor cura as minhas mãos sara as minhas mãos sara os meus meus tendões eu tenho sentido tanta dor está tão difícil eu fazer as minhas atividades está tão difícil fazer o que eu preciso fazer no meu dia a dia tenho sentido tantas dores Deus sara as minhas mãos está difícil e naquele momento eu senti muito forte o Espírito Santo falando ao meu coração e Deus falando comigo filha eu tenho nas minhas mãos marcas que eu vou carregar por toda a eternidade marcas do meu amor por você marcas daquilo que eu sofri nós temos tanto medo daquilo que nós sofremos a gente tem tanto tanta aversão ao sofrimento porque a gente enxerga o sofrimento como algo ruim a gente enxerga o sofrimento apenas como algo que dói como algo que nos faz sofrer a gente não enxerga o sofrimento como algo que pode abençoar o outro como uma marca de amor mas Jesus ele enxerga a sua marca como um símbolo do seu amor tanto que essas marcas elas não saíram dele depois da ressurreição ele ressuscitou com um corpo de glória ele reviveu com um corpo que atravessava paredes um corpo que não tem mais enfermidades um corpo que não tem doença um corpo que não pode morrer um corpo que comia ele comeu com seus discípulos mas um corpo sem absolutamente sem enfermidades e diz a palavra do Senhor em João capítulo 20 a partir do verso 24 diz assim Tomé chamado Didim um dos 12 não estava com os discípulos quando Jesus apareceu os outros discípulos lhe disseram vimos o Senhor mas ele lhes disse se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado não crerei uma semana mais tarde seus discípulos estavam outra vez ali Tomé com eles apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês e Jesus disse a Tomé coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos estenda a mão e coloque no meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé Senhor meu Deus e Deus meu então Jesus lhe disse porque você me viu você creu felizes os que não viram e creram Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome as marcas estavam ali interessante que Jesus ele podia ter simplesmente desprezado Tomé ah cara você não crê tô nem aí pra você vou embora não vou mais aparecer mas Jesus apesar de ter repreendido Tomé ele desceu até o nível dele ele diz apesar de você não crer eu me rebaixo eu vou descer ao seu nível tá aqui olha as minhas marcas olha a marca na minha mão toca no meu lado se essa é a condição para que você creia toca no meu lado toca nas minhas mãos tá aqui eu estou vivo as marcas que comprovam que eu estou vivo que eu te amo que eu morri por você e revivi as marcas estão aqui elas estão aqui lá em Apocalipse 5 nós vemos que João tem a visão de um cordeiro e o cordeiro como se tivesse sido morto existiam marcas no cordeiro que comprovavam que ele tinha sido morto Jesus ele vai estar com essas marcas quando nós o virmos nós vamos vê-lo com as marcas do sofrimento ele não vai estar triste ele não vai estar contristado Jesus foi ungido com óleo de alegria ele é o homem mais feliz do mundo e ele vai carregar consigo as marcas do seu sofrimento por nós as marcas que comprovam que ele nos amou muitas vezes a gente tem medo das coisas pelas quais nós passamos as vezes a gente carrega na gente carrega conosco marcas da vida marcas que a vida nos dá de sofrimentos pelos quais a gente passa que as nossas marcas não nos deixem amargurados mas que elas sejam em nós marcas de amor marcas que comprovem que até aqui o Senhor nos ajudou marcas que nos façam mais maduros marcas que nos façam mais parecidos com Jesus que nos tornem mais doces como Jesus é mais alegres como Jesus é em nome de Jesus o que quer que você tenha passado ou esteja passando que essas marcas não deixem você uma pessoa amarga mas que você se torne assim como Jesus que os sofrimentos pelos quais você está passando sejam um veículo de Deus para que você se torne mais parecido mais obediente assim como Jesus foi em nome de Jesus vamos orar Senhor nós te entregamos Senhor nesta hora toda a nossa dor entregamos Senhor ao Senhor tudo aquilo pelo qual temos passado que tem produzido dor em nossos corações dor física muitas vezes clamamos ao Senhor por graça graça e se o Senhor é da vontade do Senhor cura traz cura em nome de Jesus mas ó Deus seja pelo que temos que passar ó Deus nós clamamos pela graça do Senhor ó Deus a graça do Senhor nos basta como diz a tua palavra clamamos por graça Senhor graça para passar para atravessar os desertos da vida sem amargura para atravessar pelo que temos que atravessar ó Deus debaixo da graça do Senhor debaixo da alegria do Senhor que é nossa força em nome de Jesus Senhor sejamos sustentados pelas tuas mãos sustentados pelas tuas mãos e que as marcas que tem sido feitas em nós sejam as marcas do Senhor ó Deus sejam marcas de amor marcas de misericórdia ó Deus que as marcas que a vida tem produzido em nós tragam a doçura do Senhor tragam a doçura do teu Espírito que não venhamos nos amargurar pelos sofrimentos Deus que os sofrimentos não venham nos amargurar mas que sejamos adocicados pelo teu Espírito sejamos mais parecidos com o Senhor em nome do Senhor Jesus ó Deus faz isso Senhor para a tua glória faz isso Senhor sustenta-nos no meio do fogo sustenta-nos no meio da dor Senhor ensina-nos Deus a não murmurar ajuda-nos Senhor ajuda-nos Senhor a dar graças em toda e qualquer circunstância ajuda-nos Senhor arranca-nos Deus se é da tua vontade arranca-nos Deus de tudo aquilo que não provém de ti arranca-nos de toda opressão Deus em nome de Jesus mas faz-nos caminhar na doçura da tua presença em nome de Jesus Senhor ministramos isso sobre cada um que nos vê nesta hora para a tua glória Senhor em nome de Jesus Deus amém papai nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus se Deus quiser na próxima semana nós voltamos com mais um lugar secreto que o Senhor te abençoe em nome de Jesus de Jesus Obrigado.